Fala pessoal, voltamos com a situação de Monster Boy, no último vídeo nós paramos aqui Precisamos subir aqui, isso Pareja e tem mais uma partitura aqui Partitura perdida Vamos lá, vamos embora, corre Quase morri Chegando aqui vocês pulam Como é que eu faço aqui? Ah Ok, nada aqui É o fogo? Não é A tocha aqui ó Nossa, bicho forte Vou matar ele? Ah, não acredito A tocha voltou Tudo normal ali Foi aí agora Ah, entendi É, tem que ser rápido Aí Ok É, os inimigos aqui estão bem fortes Agora sim Ah, agora sim Ok Ok Vamos lá 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 Se as habilidades com bumerangues Fora ativadas Fora ativadas As bumerangues causam dano a inimigos e coletam espólios a distância Eles atravessam paredes e podem ser reutilizados Desencontre mais trufas para aumentar o poder desse bumerangue Menu circular desbloqueado, agora você pode alterar entre suas magias com facilidade É possível desativá-las no menu de opções Ah, aqui o bumerangue Olha o bumerangue como é legal E tira muito dano no bumerangue E agora Bom, aquele cogumelinho ali sempre vai dar um bumerangue para a gente Então... Beleza Olá senhor porco Não estou nos meus melhores dias Pede... Pode me fazer um favor e quebrar esta jaula para mim? Ela não me reconheceu... Ele não me reconheceu mesmo Olá Pepe Logo Sou eu, Udin Quem? O monstro de cabelo azul O monstro de cabelo azul Ah, nossa você mudou Mas... No bom sentido Eu gostei de... Muito desse seu focinho novo Você pode quebrar esta jaula para mim por favor? Está um pouco apertado aqui Valeu meu amigo Por que você está em uma jaula? Não sei, parece que caiu uma armadilha De qualquer forma valeu de novo Até mais porco de cabelo azul Espera Obrigado Vamos aqui em cima primeiro Mais uma vida Ficar com 5 coracenas agora Isso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que são as pistas? Um cara de mal, desespantado, guarda aquele sorrisinho diabólico. Um cara de mal, desespantado, guarda aquele sorrisinho diabólico, guarda aquele sorrisinho diabólico. Opa, agora foi. Eu já sabe que deve abrir alguma porta trancada em algum lugar da floresta. A porta aqui em minha frente. Alguém me tira aqui, sou muito nova para virar comida. Peguei na pelo ali e morreu. Aquele cogumelo furioso se foi para sempre. Se não se preocupe, vou te buscar aí de algum jeito. Tá bem. Como faço para subir lá? Tchau. 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 Colocar o raio. Ah, eu morri. Putz, aquilo ali tira o HP todo. Boa Aí agora troca pra bola de fogo Obrigado por me salvar, senhor porquinho Prometo nunca mais comer um dos seus Sem problema, você está bem? Sim, acho que passear longe da Forjaria do papai não foi uma boa ideia Você acha que ela e mamãe estão muito irritados? É importante que você está salvo Longe da barriga de um cogumelo gigante Vamos lá, vou te ajudar a chegar em casa Obrigado, senhor porquinho Obrigado por reunir nossa família Você precisa ajeitar as nossas formas Já encontrou o alvo sagrado? Não acho que as lendas eram mentira Você já procurou na área da floresta densa? É escuro, mas aposto que esse forcinho poderoso pode te ajudar Valeu pela dica, vou dar uma olhada Ah, sem chance de sobrevivência lá embaixo Para um porquinho rechuchudo como você Ele consegue, pai Ele derrotou o rei cogumelo Ferrugem, mostra o caminho Você também pode mostrar sua gratidão Dando a ele seu último trabalho Ah, tá bem Então vou reabrir minha faljaria oeste daqui Tenho certeza que meus equipamentos de primeira Podem te ajudar em sua missão Só trabalho com ouro, então Não me traga porcaria Valeu, vou ficar de olho no material de ouro Mais uma vidinha Ah, tá bem Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com Pode ter mais moedas aqui. O que é isso? Ai, tinha nada pra farejar ali. O que é isso? Agora você pode usar mais furacões, seus inimigos vão sair voando pelos ares. É, não era pra ter botado o tornado mudou sozinho. Beleza. 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 As botas supremas. Beleza. 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 Esses bichinhos voadores são muito chatos. Beleza. 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 A tocha ali, tem o espio em cima então não pula, só anda Você aumenta o poder do seu bumerangue e dispara uma sequência ainda maior de bumerangues ao lançá-los e pegá-los de volta Ótimo Agora vamos subindo, deixa eu já mudar para o raio aqui que eu vou usar um raio daqui a pouco Ai não acredito, também que não morri Aqui eu acho que não tem nada que a gente queira, não tem nada Aqui a gente usa o raio Numerangue Usou a nuvenzinha O forclose O que é isso meu Deus, até agora? Fica um pouquinho aqui, até as abelhas saírem, então vamos avançar É, recuperar a HP porque veio um boss agora Comprar a LX também Aqui não vou comprar nada Salvar Serpentão O boss não era isso, calma O boss não era isso, calma Enganando Enganando Agora vem a segunda parte dele Ah, errei Tem que acertar a casa de abelhas nele Opa! Usar o Antígoto... Ai, não pegou Esperar Ih, morreu O boss bem tranquilinho Você conseguiu o nosso primeiro orb? Eles existem mesmo, Eka? Acho que eu vou limpá-lo um pouco antes de levá-lo para o senhor, Flegma Herói de sangue frio, troféu conquistado Você se transformou em uma cobra, como fez isso? É por isso que ficou maior, não fiz nada, só toquei na orb Talvez se você tocá-lo de novo Ainda não é só forma normal, mas tenho certeza que essa forma será útil Vamos lá falar com o senhor, Flegma Ele já deve saber a localização do próximo ordem Vou na frente e aviso pessoal Não seria nada legal se alguém se assustasse e cortasse sua cabeça Agora você tem o poder de se tornar uma cobra sagaz Apertando L2 ou R2 para trocar de forma Na forma de cobra você pode cuspir veneno apertando triângulo e pode escalar paredes em musgo pegajoso Apertando L2 ou R2 para trocar de forma Ou seja, aqui a gente sobe Agora dá para enxergar esses buracos aqui Mais uma partitura Tem que apertar quadrado para entrar E aqui a gente consegue salvar o jogo Então vamos continuar pessoal Vira a cobrinha Andando por aqui Um save point Uma porta trancada A gente não tem a chave ainda Aperta quadrado para entrar aqui no buraco A gente precisa de uma bomba A gente está pequeno aqui então a gente não consegue virar o porquinho Ah, aqui a gente consegue Não tem nada aqui Essa porta está trancada Aqui em cima a gente volta para vira se não me engano A gente tem que procurar agora um moinho de vento A gente tem que procurar agora um moinho de vento Aqui ó, a gente está mais leve agora Para somar em cobrinha Olha a partitura ali em cima Mais um colecionável Um molho de vento E aqui eles estão muito menos A gente tem que procurar agora um moinho de vento E aqui que você vai trocar mais um outro Tem que procurar em cima E aqui ela vai entrar E aqui vai encontrar Que isso vai ocorrer E aqui vai provocar E aqui vai encontrar E aqui vai passar Ah, aqui aparentemente não tem nada Din, você conseguiu, finalmente posso voltar a fazer coisas fresquinhas para todos Então a lenda é verdadeira, você fez a esperança renascer em mim, jovem guerreiro Eu falei que dava conta do recado, Sr. Feligma, quantos obs ainda preciso recuperar? Contanto que você encontrou, existem 5 obs espalhadas pelo reino de Monster O próximo deve estar dentro das cavernas cristalinas debaixo do esgoto do vilarejo Você pode entrar com essa chave Volte se precisar de ajuda, rapaz Beleza, muito obrigado, vamos lá Vamos para os esgotos Usa a chave aqui Caverna cristalina Ah, jogar veneno aqui Jogar veneno ali que aparece essa passagem Ué, passei de novo, não, aqui ó, o inimigo Matamos Parte do escudo de ouro Isso aí Aqui em cima, tá vendo? Cobrinha joga o veneno, cobrinha joga o veneno aqui, ó O que acontece Ativamos a... a plataforma Ai, ai, ai Resolvemos esse puzzle Vamos comprar essa espada aqui Se desse para comprar o escudo seria interessante, mas não temos dinheiro para isso Liberta, inferta que deixa esse lado Contra se não senses Da para ver O que acontece A manchas Quando você ama E A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. E aqui em cima é um save point, então é isso aí pessoal vou ficando por aqui se você gostou, curte, compartilhe, se inscreve no canal, até o próximo vídeo, valeu, fui!